A cerveja te conta uma história. Não é o que você coloca no papel. A cerveja tem que te entregar o que você quer naquele momento. É aquela que te dá sorriso. Esse é o segredo de brewer. Então você não quer compartilhar nossa lista. A cerveja é muito difícil, mas também é uma arte. E tem uma cerveja para quase todo o gosto, todo o consumidor. A escola alemã é uma escola muito caracterizada pela fidelidade à lei da pureza alemã. O belga chega chutando a porta, ele não está nem aí, não está ligando para a lei da pureza alemã. É uma explosão de sabores completamente diferente da outra. Você faz um lager, um cerveja de leite, você faz um... tudo, sabe? Para mim, é tudo sobre a ocasião. Tem sempre uma cerveja perfeita para uma certa ocasião. Para mim, a cerveja é muito melhor quando eu sei a história da cerveja. Verifique a classificação indicativa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL